Eu avisei, eu avisei e já aconteceu E olha que eu fui chamado de teórico da conspiração Mensageiro do Apocalipse Me chamaram de tudo que vocês nem imaginam Vou ler aqui a matéria pra vocês Carrefour de Diadema passa a exigir aquela autorização Pra você manter em dias picadinhas Eu não posso falar a palavra aqui A medida despertou revolta em internautas Uma loja do Carrefour em Diadema no ABC Paulista Passou a exigir o porte das picadinhas Para permitir a entrada de clientes O assunto repercutiu nas redes sociais E fez com que o nome do supermercado Se tornasse um dos assuntos mais comentados No Twitter nessa quarta-feira Cara, eu já vou começar o vídeo Oh meu Deus, me encontrou Calma, eu preciso de calma Muita gente, muita gente desqualificar As pessoas não raciocínio, meu irmão Ah, deixa eu tentar, gadão, gadão O primeiro comentário é para as pessoas Que acham que o Carrefour fez certo Vou lhe falar o porquê E pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Perca 30 segundos da sua vida Tentando entender Não precisa me entender Mas pelo menos tenta Você já parou para raciocinar? A partir do momento que essa arbitrariedade De exigir esse papel aqui Se tornar obrigatório Você já parou para pensar Quantas picadinhas você terá que tomar? Ai Taroco, já tomei minhas duas E tomei até a terceira Para ficar fortinho Como que você é abobado, bicho Ai, o Carrefour está certo em exigir O dia que essa autorização se tornar realmente obrigatória Presta atenção Você que é desqualificado mentalmente Eles vão exigir do modo deles A quantidade de picadinhas Que eles querem que você tome Para que você mantenha a sua autorização em dia Mas você como é um ser totalmente desqualificado mentalmente Não raciocinou isso Você está achando que você vai tomar essas duas, três picadinhas Acorda Eles vão colocar o ritmo Eles colocarão as quantidades E você como gadão Como gadão Vai obedecer Está achando que vai parar por aí? Se você me acompanha Você sabe que eu falo isso quase que diariamente Vão exigir agora em farmácia Presta atenção Ai, eu preciso ser internado Você tem a autorização das picadinhas? Não, não tem? Então você que vai para outro canto Vão exigir impostos de gasolina Vão exigir unidades de saúde Já estão exigindo em sala de aula para alunos Já estão demitindo E contratando com a exigência Desse... Essa atitude arbitrária do Carrefour, cara Me faz sentir como um sub-humano Uma pessoa totalmente desqualificada E desclassificada da sociedade Será que o Carrefour vai exigir também Outros tipos de papéis aqui Obrigatórios para comprovarem Outro tipo de xing-ling Esquisito por aí Que vocês sabem quais são E eu quero deixar uma coisa bem clara, cara Eu sou a favor das picadinhas Dei para os meus filhos Os filhos tomaram todas as picadinhas Assim que nasceram, cara Só que desse modo que está sendo Vê cá os deuses do Carrefour Os deuses do Carrefour Cara, sabe o que vai acontecer? Os pequenos empresários Vão fazer compras E nós vamos comprar deles E vocês vão perder milhões E milhões de reais Porque milhões de pessoas Vão deixar de entrar Nessa loja arbitrária Com atitudes comunistas Lacradora Eu nunca mais na minha vida Coloco os pés no Carrefour Porque se depender Da atitude do Carrefour Meu fim, o seu fim Guerreiro, guerreira Será igual daquele cachorrinho Que a gente viu que aconteceu lá Na frente do Carrefour Que vocês se recordam muito bem Pessoal, deixa aqui seu comentário O que você acha Dessa atitude arbitrária do Carrefour Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Conheçam a verdade Caso queira receber meus vídeos Diretamente no seu WhatsApp Envie a frase Eu quero Para esse número que está na tela Que eu vou enviar o vídeo Diretamente para você Mas lembre-se De salvar o meu número Senão o vídeo não chega Eu quero pedir também Para você curtir, cara E seguir o meu Instagram Porque tudo eu posto Primeiras novidades E atualizações Eu posto no meu Instagram Essa arbitrariedade Vai cair Porque eu tenho certeza Que o povo brasileiro Vai para a rua Assim como aconteceu Na Inglaterra Como aconteceu no Canadá Suécia E por aí vai Tenho certeza Que o povo brasileiro Vai para a rua E uma manifestação Pacífica e ordeira Aí depois Não vem querer fazer Promoção Promoçãozinha Para a gente voltar não, cara Ninguém aqui é cachorro, não Eu me sinto Totalmente desqualificado Como cliente E principalmente Eu me sinto desqualificado Como ser humano A mim Vocês perderam O meu nome É Renato Taroco Eu vejo Eu vejo Eu vejo Obrigado.